Reposição hormonal, obesidade e as novidades em tratamentos. No Vida Mais Leve deste sábado, falaremos sobre esses assuntos e muito mais aqui no programa. E o nosso convidado será o médico endocrinologista, Dr. Marcos Schmidt. Não é isso, doutor? Exatamente, estaremos esperando vocês, tentando explicar da melhor maneira possível assuntos tão polêmicos e importantes para a sua saúde. Nós te esperamos. Até sábado! Tchau!